Eu vou deixar a casa, vou deixar tudo e vou cuidar um pouco de mim Então se você tá chegando aqui hoje, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha Que é muito importante pro crescimento do canal e vem comigo Bom, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz Tá? De creme, de hidratação, é coisinha pouca Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tava precisando Eu comprei pra mim esse creme de hidratação, essa máscara, né? Da Lula, é meu cacho, minha vida Gente, eu usei já uma vez, eu abri ela pra fazer o teste Maravilhoso, muito bom Eu comprei esse potinho da Keraform, eu acho que é Keraform que fala, né? Olha só, esse aqui, esse pote aqui de 1kg É um creminho pra pentear, pra deixar Então eu já gosto de comprar desse tamanho Porque eu acho que rende mais Ó Essa escova Vou fazer o teste hoje pra ver se Se ela realmente escova bem o cabelo Porque pra escovar o meu cabelo tem que ser uma escova boa Eu nunca tinha comprado uma escova assim própria, né? Pra você manusear, modelar o cabelo Eu gostei dela Esse pote aqui, essa escova, gente Eu paguei nela R$39,90 Esse creme, eu paguei R$54,00, tá? Porque é um pote grande, gente Olha, ele rende muito Ele tem R$800,00 Olha só R$800,00 não R$930,00 Olha o tamanho Vem muito e rende bastante Sem falar que é um creme de hidratação assim boa Eu gosto dessa Lula aqui, cosmético Pra Loreminha, gente Esse que era a forma aqui também Esse creme pra pentear Eu paguei nele Nesse pote Que eu não lembro o valor Mas eu acho que foi R$24,90 Por aí Não é mais que isso, não Esse aqui É um da cabeça aos pés Sabonete líquido da cabeça aos pés Sem sal E sem lágrimas, né? Que é marcado aqui Eu comprei pra Loreminha Adoro o cheiro Ela ganhou quando ela nasceu Com o kitzinho da prima dela Eu adorei E agora eu comprei Eu comprei na cabeça aos pés Que assim eu já lavo a cabecinha O rosto é muito bom Ela adora E eu comprei esse Esse creminho da Salon Line Gente, olha Tô de caixos Ativador de caixos Que eles Amei esse E esse aqui também Esprezinho Desembaraçador Bom, meninas Agora eu vou tomar meu banho Vou hidratar aqui Essa cabeleira Hidratei o cabelo Agora eu vou testar Fazer escovar o cabelo Lembrando que eu não sou profissional Tá, gente? Eu faço aqui do meu jeitinho Escovo Só pra dar um jeitinho Mas antes disso Pera um pouquinho Eu vou usar aqui Esse perfuminho aqui O cofre Tá Isso aqui é pra você ler Ó Minha amiga Letícia Ela adora ele Ela fez um vídeo usando E ela é uma fofa Então grande beijo Letícia E vamos fazer o teste da escova Bom, a escova Ela é muito boa Tá? Lembrando, gente Que é bom Se você tiver aí A condição De você receber ajuda De um profissional É bem melhor Porque corre o risco De a gente arrebentar o cabelo Mas pra fazer em casa Tá ótimo Pra quebrar aquele galho básico Não é verdade? Porque olha Fazer em casa Não é fácil não Eu não consigo Alisar isso De jeito nenhum Gente É muito Primeiro lugar Se você tiver um protetor térmico Pra tá passando nos fios É muito bom pra proteger Tá? No caso Aqui em casa Eu tava sem Então não passei não Mas Mas assim Eu pego mexinha Por mexinha Vou fazendo com paciência Às vezes a chapinha esquenta Né, gente? Aí é bom você usar uma luva Né? Pra tá protegendo aí De queimaduras A mão Mas como eu não tinha O que ficou? Não ficou lisinho Porque eu não sei trabalhar Com a escova Mas, gente Olha Eu cortei o cabelo Olha só Eu gostei Eu achei que o comprimento Tá bom Espero que vocês também tenham gostado Falta fazer a sobrancelha agora Mas vai ficar Pro próximo vídeo Porque A Loreli acordou E vocês sabem Como que é a vida de mãe Grande beijo Fiquem com Deus Não esquece de deixar O seu joinha aí Pra ajudar Que é muito importante Tchau Tchau